Música 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 Vamos levar água para alguém, a Vanessa, o Primo Cício ali, está vendo aí? Oi minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E como vocês estão vendo aqui, minha gente, no fundo, vim hoje aqui para o sertão Para perceber, está bem seco, na verdade aqui, minha gente, não é o sertão oficial A gente costuma chamar aqui de sertão, mas aqui é o município da pedra Se você for olhar bem no mapa, ainda não é o sertão oficial Mas o clima é do mesmo jeito, não muda nada Vou mostrar para vocês um pouquinho como que está aqui o clima Ao mesmo tempo, vocês sabem que eu gosto de brincar Então, vamos comigo, minha gente, assista esse vídeo até o final Não desista não da metade, bora lá Pois aqui não é novidade estar esse tempo seco, estar a plantação seca por essa época Às vezes até está bem mais do que isso Na minha região já está começando a secar também, onde eu moro é a Agreste, né? Porque é Nordeste, minha gente, Nordeste é assim mesmo O estranho é que esses últimos anos aí estava tendo muita chuva por essas épocas E por isso que estava verde sempre, né? Mas aqui é bem comum essa época estar assim, desse jeito mesmo Inclusive aí não estamos tendo um dos piores anos, tá certo? Já teve aí anos de seca terrível, que você não via nem gado E aqui, graças a Deus, está tendo pelo menos Olha só, minha gente, está seco A cigarra lá embaixo só cantando A minha irmã ali fazendeira Tá vendo aqui? Ô, mulher, tudo cuidando do gado Olha aqui, minha gente, vocês conhecem esses negocinhos aqui? É uma espécie de cacto Aqui do sertão Tem lá na festa de casa também Na verdade aqui não é o sertão oficial, né? Aqui é o, digamos que seja a divisa, o comecinho Ela é comum aqui, ó É a coroa de frade Elas botam esse metinho aqui E muita gente gosta de usar Até em banheiro, colocar nos potinhos de enfeite Tem elas menorzinhas Tem pequenininha Olha só, minha gente, como está seco Tá vendo? Eita, minha gente Que sertão velho Mas é gostoso aqui o tempo Onde vai? Minha gente, estou morrendo de fome aqui Porque Eu tomei café em casa Mas para chegar até aqui e dar uma fome não é nada E eu todo mundo tomou café e eu não Eu digo, não, vou gravar para o pessoal Por isso que me valorizo, minha gente A gente sofre para gravar, viu? Não acho que O que está lá virando? Não acho que é tarefa fácil Não é não Olha, mas aqui ainda é a aguinha que... Que Deus mandou e... É a melhorzinha, né, Dita? É a melhor que tem essa daqui, ó Aí é para beber Está limpinha Agora a diferença aqui da cisterna Dita, da última vez que eu filmei aqui Não tinha essa cisterna Eu lembro que o pessoal botando água ali Aí no caso ali que é comprado, né? Para o... Ali que é comprado para o gado, né? Espera aí, já viu? Ó, minha gente Já é aqui No caso Essa aqui é comprada porque é para o gado, né? Aí eles... Ui! Eles estão usando a da cisterna Graças a Deus está tendo a da cisterna Por enquanto que a... Que Deus mandou, né? Que choveu E hoje está nublado, minha gente Tá com cara de que vai chover Mas é só usando aqueles aqui, viu? Ah, aqui tem um tanque que fizeram E a cisterna, como eu falei Que ajudou bastante É... Do governo, sabe? E não tinha E não tinha onde armazenar água aqui Aí... É... Suvia, né? E não tinha nada de água aqui Tipo, tem que ser tudo comprado Porque, ó Com a cisterna, a água vem da telha, né? Desce E aí eles usam Antigamente aqui eles tomavam Água de barragem Agora, no momento Eles não estão mais com dependência Em barragem Por causa da cisterna Mas até poucos anos aí atrás Eles tomavam água de cisterna De cisterna não Era de barragem Ai! Passei de bastarame Chega, rapadura, chega! Não, Edvaldo Não chama rapadura com farinha, não Você... Farinha? Não, não? Chega a rapadura com farinha Desce, desce Cadê? Cadê? Levar? Marana, fecha aí, Marana Não, não, não Passa Oxe, mata tudo Quando estiver na frente Cabeçada, né? Sim Logo tem o casco Deixa eu ver É dura Olha Tem que estar aqui, ó É o cuero da ponta Peluda Não, não é peluda Essa daqui ela é Arrepiada Gente, que galinha bonita Olha pra isso Não, tia Você acha bonita? É linda Olha pra isso Ah não, é sua Não Lógico Isso aqui já foi cortado hoje, né? Olha É, minha gente Aqui as mulheres representam A outra ali, botando água no coxo Aqui representa Eita Meu Deus, Mariana E a minha bonequinha? Pequeninha Ah, pequeninha Sertanejada Também Não gostou muito Vem, minha mochinha de mãe Olha, minha mochinha Olha o gado aqui tomando água Que a minha irmã Acabou de botar pra estomar Eita Se eu sair de perto Não gostaram não De eu estar filmando eles Agora Eita Salsão Quer dizer Hoje nem está tão quente Olha, minha gente Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Eu vou descer aqui Na barraginha E Eu perguntei aqui A minha irmã Ela já está Eles já estão comprando água O gado, né? Porque Quando chove Que tem água na barragem Ainda vai Mas quando não tem A solução é comprar água, né? Porque se não Uma coisa liga a outra Se não comprar água O gado não vai Sobreviver Ui Vai, vai estar lá virando Se não comprar água O gado não vai sobreviver O gado não sobreviver A renda deles é o O gado, né? É o leitinho Que vende As vaquinhas Que vai reproduzindo Vai Gerando uma renda Pequena Mas gera, né? Aí, olha Como está aqui, minha gente Nossa senhora Chega dói a vista, viu? Ei, sertão Mas ao mesmo tempo É um lugar gostoso Sim, aí na barragem Quando chove Hoje está com cara De dar uma chuvinha aqui Mas é aquela coisa, né? Quando chove Juntar água nas barragens Aí automaticamente Já vai É Maneirando No bolso Do sertanejo Porque Aí não vai precisar Mais comprar água Depois eu vou perguntar A minha irmã Quanto que é o pipa d'água Aqui Em dias normais Aqui sentar assim Nivoado, minha gente Eita Olha só Seca, seca, seca Menino Opa Opa, isso Olha só Minha gente Agora eu vou deixar aí Na descrição O vídeo daqui Em tempo de De chuva Pra vocês verem O paraíso Que é, viu? Vou deixar aí Um antes e um depois Caraca, minha irmã Minha gente Da última vez Que eu vim aqui Aqui estava Cheio de água, viu? Até a gente Ferrar uma brincadeira Aqui Olha como Tá seco E tá Começando agora, hein? Agora vocês imaginam Daqui a alguns dias Como não vai tá Menino Que coisa, ó Seco, seco A gente até pescou Da última vez Que veio aqui Ui Escorreguei Caraca Aqui o sertão Ixi, ó Meu Deus O verão Já pegou A tempo aqui Isso aqui Quando seca, né? Fica com essas linhas Aqui rachadas Aqui Secou, secando, né? Seca a lama Aí começa a rachar Vou mostrar aqui A visão de cima Pra vocês E eu só tropeçando Incrível, né? Como seca rápido Por isso que O pessoal não entende Quando a gente se anima Muito quando tá chovendo Mesmo que seja Uma chuva bem forte Aqui Às vezes Assim, né? Lógico Quando causa estrago Dentro da moradia Das pessoas A gente vai achar bom, né? Mas quando É... Dá aquela chuva forte Que a gente vê Aqui tudo cheio de água O pessoal acha muito bom, né? Só que Lógico que Quando causa estrago Às vezes Nascago Gera morte A gente não acha bom Olha só Eita Agora você vê Como o cacto Sertanejo É forte, né? É o único O cacto Sertanejo não É o cacto em geral É o único Que tá verdinho A jurema também Tem as épocas Da jurema Tá seca, né? Agora olha esse outro Tipo de De plantação Aqui Seco, seco Mas o que Minha gente Rapidinho, né? Bom, minha gente Aparecendo aqui Com o meu cabelo Todo oleoso Passei óleo de coco Aqui E vou enxergar Daqui a pouco Tá hidratando eles, né? Vou mandar aqui Uns abraços Pra vocês Minha gente Não poderia deixar De mandar Pra todos vocês Inscritos Mas hoje em especial Quero mandar aqui Um abraço Pra bom conselho José Ferreira Novamente comentou aí Que tá sempre ligadinho Nos meus vídeos E pediu Pra mandar um abraço Pros pais deles, né? Dona Hilda e seu João Um grande abraço Muito obrigado Por ter sempre ligadinho Aqui nos meus vídeos Peço que continuem Não desistam Aqui do meu canal Permaneçam aqui Minha gente Ligadinha Porque eu Eu sou muito grata Por isso, né? E também mandar um abraço Aqui pra Antônio Rivaldo Lá de São Paulo Que no caso É dessa região Aqui do Nordeste Agradeço aí Por estar acompanhando Quero mandar aqui Um abraço Pra toda a sua família Que Deus abençoe Todos vocês Minha gente E é isso Não se esqueçam De comentar aí Se vocês quiserem Que eu mande abraço Vocês comentem aí Que eu vou estar sempre Mandando pra vocês O alô, né? O abraço Às vezes eu não mando Minha gente Porque eu me esqueço É muita gente Até porque eu vou ter Mandado ontem Acabei esquecendo Mas é isso Muito obrigada De coração A todos vocês Que estão sempre Ligadinhos E compartilhem Pronto Vou deixar aqui Essa meta Esse desafio Pra vocês compartilharem Minha gente Pelo menos Com uma pessoa Que eu quero ver Quantas visualizações Vai ter esse vídeo E vai ser Graças a Deus Em primeiro lugar E graças a vocês Que estão sempre aqui Ligadinhos, né? Tchauzinho Minha gente Tchauzinho